O Corvo Branco, Serra do Corvo Branco, um dos lugares mais lindos que eu já conheci em Santa Catarina. Simplesmente maravilhoso. Eu acho que todo mundo devia vir visitar, porque além da natureza, além de você estar em contato com a natureza, é um lugar maravilhoso para você tirar foto e para compartilhar com os amigos. Um beijo, valeu gente! Tchau, tchau!